Fala aí pessoal, belezinha? Aqui quem fala é o Maru e galera estou de volta pra mais um episódio aí do nosso Far Cry Primal galera E seguinte, galera, eu tava pensando em fazer mais umas missões aí pra XP galera Não que eu não queira fazer, mas eu acho galera que eu vou fazer em off tá E nesse episódio aqui, o que eu vou trazer pra vocês, meu brothers? Acho que a gente vai lá na na vila lá do Gossip Fogo Pra ver qual que é o daquele loucão lá, galera, porque eu tô afim de chamar ele pra vila também, beleza? É, tá de xanfu, galera, tá de xanfu Ó, aí sim, tá tudo alegre o bagulho aqui, é louco, meus brothers O que que tem ali que tá vermelho? Deixa eu dar uma olhada Não, vai se queimar, louco, véio Ah, é, a nossa amiga Deixa pra nós, espero que eu vou arrancar, eu vou arrancar mais que a orelha dele, fica tranquila Minha amiga Syla Vamos ver aqui então, galera Nossas habilidades aqui, a gente tá Igual eu falei pra vocês no episódio passado, eu quero pegar aqui, galera, pra ficar mais top E preferentemente essas duas aqui, e vamos ver o que que vai abrir aqui, ó Ó, sobre fogo e tal, acho que vai ser interessante a gente pegar isso aqui primeiro Antes de enfrentar o... Vamos ver aqui, ó Que a gente já tem essa bomba aqui Vamos ver aqui no mapa então, galera, vamos marcar O lugar que a gente vai É aqui, ó Então a gente vai se teleportar aqui, ó Opa Ô tio, não quero marcar o mamutão não É o bagulho Isso, tio Vamos lá então, meus brothers E galera, o que que vocês acharam aí? Eu quero que vocês falem aí, vocês que assistiram o vídeo de unboxing aí Galera, o meu mouse novo é muito top, hein, cara Gostei muito dele Cadê? Por que não tá mostrando? Aqui, ó Eu marquei essa parada, mano Bora lá Galera, eu... Sem demora Ui Não, não Só a baita Deixa os bichão quieto aí, mano Vamos Vamos só eu e você aqui Deixa eu só trocar aqui Aqui Vamos lá Vamos na velocidade Vamos na velocidade Opa Ô, viado Tem alguma praga correndo atrás de mim, mano Meu Deus Que saco, velho É um Dente Sabre, velho Eu tenho certeza, mano Vamos deixar ele no chinelo Rapaz, não me faça descer, mano Eu tô ficando estressado, cara Mano, eu vou descer Palhaço Rapaz, tá me tirando, é, mano? Tô, carninha, mano Ah, escredo, cara O cara Só porque eu tava na boleia ali O cara quer me atacar, mano Mas eu ia encher Eu tava pra encher a cara dele de bolacha Tá pensando o que, mano? Aqui é tacachuar, mano Tá me tirando, velho? Vou pegar essas paradas aqui, galera Porque eu tenho certeza que vou precisar, hein, cara? Se não precisar É sempre bom Galera, eu acho que eu tô chegando aqui no bagulho Ô, louco, mano Ó, que louco, velho Eu acho que é aquilo bem bolado, hein, galera Deixa eu pegar essa... Ó, lá Boa, galera Deixa eu dar uma olhada aqui Hum Vou deixar marcado isso aqui E é aqui que é o bem bolado, mano Eu vou até... Deixa eu... Vou pegar essa parada aqui Vou ficar meio baixadão aqui Eu vou usar a minha coruja nervosona Vamos ver o que que se trata aqui Já vi uns caras ali e tal Um cara ali que soa o alarme Esse aqui eu tenho que matar Tem mais um cara que soa o alarme aqui e tal Massa É aqui que tá o cara, mano? É aqui o cara, mano Beleza Tranquilo Tudo marcado os cruise back Eu vou tentar, galera Eu não digo o que eu vou fazer Eu vou tentar ir na surdina, cara Mas, cara, é muito tenso ir na surdina nesse jogo Eu não tenho paciência Mas vamos lá Eu vou trocar pra esse aqui, galera Vamos lá Então, dá pra você ir para lá Nossa mano, sério mesmo cara? Não deu certo a surdinha, então agora eu vou socar a bronha nesses caras galera. Filha da puta, nossa mano, sério mesmo? Ah, então quer dizer então que... Nossa, velho, tá vindo mais aqui? Nossa mano, sério mesmo, velho. Nossa, velho, nossa mano. Nossa, velho, pera aí velho, tava tudo errado. Deixa eu dar uma corrida aqui galera, que o bagulho tá louco mano. Caraca velho, esses caras não param de me acertar mano, meu Deus do céu velho. A casada é um dia. A trua na trua. A trua na trua. A trua na trua. A trua na trua. Rapaz do céu, mano Pega esse filha da puta aqui, ó Piscata Toma, filha da puta Nossa, velho, deixa eu correr aqui Que o bagulho é louco Deixa mal meu cara aqui Beleza Então vamos ver, então Toma, filha da puta Toma Pau no cu do caralho Então vamos ver, então Nossa, mano Fiquei estressado agora, galera Nossa, mano É muito tempo Vou pegar aqui o bagulho Caraca, moleque, hein, mano O bagulho aqui é louco, hein Vou chegar chegando, mano Não adianta, cara Esse negócio de ir na surdina Aqui não dá nada, não Eu quero ver Cadê esses palhaços, velho Eu quero arregaçar eles Cadê esses pangaré, mano Então beleza Vamos subir lá, então Já que o bagulho é louco Vamos lá, então Só na cabeça Cadê o outro bonitão aqui Isso, só pra não estragar o corpo Falhação, velho Sim, não o pediu Ales, Tigreal O adversário story O adversário Já iria O adversário Vila Zóa Zóa Vamos ver quem aguenta então tio Why não velho Meu deus velho Esse cara não morre não mano Filha da puta Por favor Por favor A última, então? Toma, palhaço! Nossa filha da puta, agora cê tá fudido mano, eu vou aí, eu vou te caçar velho, eu vou te jogar na, nossa mano, vamo lá, vamo lá tigrão, nossa mano, cê tá na bosta cara, cadê você? Tá aqui filha da puta! Palhaço velho! Caraca mano! Caraca mano, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Vamo! Minja Wara está... ... 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 O que está quando chega? O que está quando está chegando? O que está quando está chegando? A vontade do nosso! O que está quando está chegando? Mas a vida... Para toda o mundo. Sua causa... O que está chegando? Você é quando está chegando agora! É isso ai, tem que andar até a vila, rapaz do céu galera, que tenso cara essa fase mano. Tá cara, sabe ser ruim né mano. O novo especialista é o Wind, a Roshani. Vamos dar uma olhada aqui galera, o que apareceu pra nós aqui. É que a gente pode fazer agora a bomba de fogo. As bombas de fogo se estilhassem ao acertar o alvo, ateando fogo em inimigos e animais. Olha véi, curti hein. Agora a vila dele aqui ó. Resistência a fogo, esse é bom galera. Nocaute com fogo. Porra, nocaute com fogo mano, que massa. Olha. Que filé cara. Ah que eu vou pegar aqui galera ó. A golpe de corpo a corpo. Boa. Agora a vila. Foi. É só fazer. É só quem é o meu canto. Só que eu vou pegar aqui. Ó. Vamos jogar aqui na banca. Ó. É só foda. Como é que aprendi? Vai lembra? Vila! É só quem vai morrer. Vila. Não grito. Aí sim, hein, cara. Cê é dos meus, hein, Takashuai. Semente do Sol, missão adicionada ao mapa. Pera aí, galera, tem mais um... Onde que ele ficou esse louco aqui, mano? Pode ser, tem que fazer a missão pra ele, pra depois ele adicionar, ó. Ele fica bem longe da coisa. Beleza. Deixa eu ver aqui, que eu acho que vai ter missão aqui com o... Com o outro lá. Com o... Com ele não, com o... Da. Da merda, o que ele fala pra nós aqui, galera? Nosso amigo Da. Porque isso a gente já fez até a oca pra ele, já. Fala. Vou pegar a parada que é isso para o quê? Mais uma missãozinha adicionada no mapa aí. Vamos ver do que se trata essa missão aí, meus brothers. Cadê a missão que adicionou? Muito difícil, muito XP. Mata três mortais irmãs e exila. Boa. E aqui? Olha galera, tem bastante XP para a gente pegar. Uma corrida exila. Boa, boa, boa. Vai ser, vai dar um XP massa. A gente vai conseguir chegar o que a gente quer e pegar as nossas habilidades. E isto é muito importante, meus brothers. Galerinha, muito obrigado a quem assistiu aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa caçada alucilante. E a gente apanhou pra caralho aí dos exila lá. Mas a gente pegou um gospe e fogo para o nosso time. Beleza? E aquele velho ditadinho. Se você gostou do vídeo, né? Deixa aquele like, cara. Se você não gostou, também deixa o seu dislike. Mas se você gostou mais ainda, se inscreve aí nos comentários aí. E se inscreve no canal aí também. Para não perder nenhum vídeo aí. E se você lembrar, clica naquele sino que tem lá em cima do lado de inscrever-se. Porque às vezes o YouTube não avisa vocês aí dos vídeos novos, galera. Beleza? E eu agradeço aí a companhia de vocês. E a gente se vê aí no próximo vídeo aí de Far Cry Primal, beleza? Aquele abraço aí, galera. E até o próximo vídeo. Valeu!